Odisse 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 Eloquenta esta vida por um mundo que batalhamos Errar todos erramos, promessas que falhamos Num sonho acordamos, sentimentos transportamos Desde que nos encontramos, grandes momentos partidamos Demorou algum tempo mas enfim lá deu certo Por ti sempre luta e sempre mantive em aberto Ouvia-te na praia e queria ver-te mais de perto Ontem conheci parece que o paraíso foi descoberto Eu gosto de boete e és perfeito e inteligente És honesta e sincera és diferente de toda a gente És a dama da minha vida a mais linda do mundo Tu mexes comigo dama mas mexes lá no ponto Dança para mim dá-me um sorriso não digas nada Tu és moída simples não és nada complicada Adoro como tu és e quando vens arranjada Adoro quando me grites e ficas envergonhada Do you keep on whispering, talking with your face turned away? You say that love don't come easy for you You say that love don't come easy for you You say that love don't come easy for you What makes you think I'm afraid? Eu não te esqueço passo o tempo não recua Adormeço em casa ou adormeço na rua Estás comigo sempre dentro do coração És linda és excelente qua tu és a perfeição Eu sonho na lua uma vida minha tua ambição Onde se situa quando paro na reflexão Sentimentos que controlam minha orientação Eu custa mas suporto toda a situação Pisca-me o olho não te sintas abandonada Tu és mágico na base da história citada Eu posso escrever por ti mas sei que isto não vale nada A vida é baralhada porque a vida é encurtada Cada dia, hora, minuto ou um segundo Cada vez te amo mais se pudesse dar voto mundo Mas é impossível porque é amor proibido Eu esforço e demonstro mas não sou reconhecido A distância conta muito e o medo que te apodera Pode passar anos que eu fico à tua espera Tenho fé que tu tens a chave em tudo teu respeito Entrega-te e eu entrego-te Vamos fazer o nosso jeito Tenho calma mas custa-me a saudade Sou como um bicho preso sem a liberdade Preciso de ti, do teu apoio perto de mim Eu não aguento nada assim Não consigo viver assim dama Se... Eu não aguento nada assim Transcrição e Legendas Pedro Negri